Peraí, peraí, na moral, peraí, peraí DJ, o tempo tá curto, eu sei mano, mas aí, vai começar com essa vibe mesmo? Ah tá, então peça de novo com a educação agora Quem quer batalhar, pô, grita, sangue, sangue Vem, vem, vem Ei, 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 ei Sabe, jogando um agora Sabe que agora eu mando, mano é sem medo, tá ligado que agora aqui você só goia Hoje eu te mato e está dando o dedo, hoje eu mato a jujó usando a joia Você entende mano, que eu tô chegando, que agora logo se corrói, tá ligado, você se acha um vilão Me chame de homem de ferro, que hoje chega a se destrói Você entende mano, do improvisado, se eu morrer estalando o dedo, eu deixei o meu legado Você entende, que eu vou te matar, na verdade, que eu mostro bem mais de representatividade Você entende, mano é sublime, pode me ganhar no primeiro round Me chama de homem de ferro, que eu te estalo no segundo filme E aí, Jó, tô Jó, chamou você de Thanos, você viu né Basicamente ele chamou você de Thanos, basicamente Não tô, Thanos E aí, ei, 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 ei Mais um bagulho é realidade, rapaziada, eu vou trazer bem assim, bem assim Hey, aqui não é cinema meu parça, infelizmente se é só um pivete Você estalando o dedo, nego aqui se mata, votando 17 Então, entenda bem como que é a família, como que é a sua turma Aqui lá não usa manobra, aqui eles usam uma urna É meio engraçado o bagulho que é foda, chega e volta de som Vem com seu zelazinho de merda, que eu vou com a filosofia e a educação Então, fica tranquila, mãe, na sua, tá ligado o bagulho que é louco, não existe isso na rua Tá ligado, mano, que o bagulho aqui é patético Você se acha até poético E entenda bem, meu mano, antes que te sequenstre Você não é sub-zero, eu que sou seu galmestre Vamos lá Mano, meu parázinho, Mano, tá afim? Jó! Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Jó Recomende, filho! Joga a mão pro alto Aê, aê, cê tá ligado que aqui é o Mike Brasa Meu super-herói tá no BRG, só que eu nunca vim em casa Enquanto o seu tá lá na terra Cê tá ligado que cê não representa essa favela O seu problema é que é o tramos? Muito fácil, infelizmente chapa Aqui eu sou prático Tá ligado, aqui eu não tô em ferna O meu poema é a educação É a PM, o governo Então entenda bem essa parada Bagulho que é foda São várias toneladas Tá ligado, eu sou inconveniente A PM tá sempre lá no bairro Mas o Thanos não na minha frente Então, entenda bem bagulho que é de verdade, irmão Cê quer falar de rua, mas vem com científica Aqui não é ficção Bagulho é improvisação Pra você sofrer uns calos dentro da palma da sua mão E aí, tá vim? E aí, tá vim? Mata! Gera a família! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Agora eu vou chegando Eu vou improvisar Agora cê falou Que quer alguém decente Vai na urna Vote um cinco, um sete Mano, não dá um presidente Cê entende? E agora eu vou te matando Ei! Se liga que é raiz Ei! Só usando hip hop Ei! Pra ajudar nosso país Ei! Só que que eu tô falando Agora fica escuro A constituição devia ser Pichada no muro Pela plateia ela já sabe Vamos lá Três, dois, um Terceiro round, família E aí tá vim Nada tá perdido Ei, jo Moleque leve e como Segura o repro também, niga Jogar a mão pro alto Todo mundo Soltar a mão, DJ Família Ei! O Bob refém O Jafari com uma colinha na fogueira Pra acender o fogo Cês tem que abanar, certo? Vamos aí! Então vem! Uou! 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 Tchau, tchau Ei! 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 É o Bob e o Jafari Aqui na provisada E o Bob da corte Eu já parejo decorada Cê entende? Agora aqui eu vou te matando Se liga, mano Que agora aqui vai provisando Sabe que esse é o momento Tá no teu RG Mas não com você Gostaria que fosse o seu nascimento Cê entende? Agora aqui pode foar Se liga, mano Que agora aqui eu vou... Ele até pode lá contar Que eu faço o oposto Abro filosofia na central E nem pago imposto Então fica tão vilão Você é um vacilão Não entende nessa fita Imagina esse trão Então quem fala essa fita Na central Eu sou o Bob da corte Coelho é funeral Então fica tranquilo Meu mano, pra constar Eu vou te matar Cá, 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 cá Filosofia aqui na central Só que cê entende Que eu mando aqui na batida E se você me botar aqui Cê não vai pagar imposto Se cê me botar aqui Cê vai pagar com a sua filha Cala a sua boca Cala a sua boca Porque o app é compromisso Então paga com a minha vida Porque tudo é sua Não vale isso Então fica tão vilão Não dou ações Se eu não pago com a minha vida Eu solto a minha voz Corte com meu mano Que eu vou chegando Aqui eu vou falando Na intercalada Você falou que minha vida Não vale isso Então me mata Que eu chego psicografando Improvisado Psicografa, então Aí se eu passe não Psicografa Porque eu não entendo A sua improvisação Porque Babulha louco Sem patifania Se ganha um punchline Cortando a filosofia Agora mano Aqui eu te amasso Cortando a filosofia Na rima eu te corto Em dois pedaços Cê entende? Agora mano Pode crer que hoje Eu te mato logo aqui No processo Cala a sua boca Porque eu sou a menina Então pode me cortar Bolsonaro corta Eu vim pra dividir Então Fica tranquilo Seu vacilão Eu vou cortar sua cabeça Igual ele fez com a educação Vamos pra essa batalha Vamos nós dois juntos Nós dois juntos Nós dois juntos Nós dois juntos Vai Beleza vai Barulho pro Davi Barulho pro Davi Barulho pro Davi Jurados 3, 2, 1 Tá vindo pro Davi Barulho pro Davi Muita palma Para a Jó Continua Muita palma Yeah Barulho pro Davi Barulho pro Davi Barulho pro Davi Barulho pro Davi